No coração da Índia vive uma menina extraordinária. Há uma diferença incrível entre Jyoti Amge e as outras meninas de sua idade. Quando a mãe, Hanjana Amge, engravidou, ela sabia por instinto que havia algo errado. No décimo mês, os médicos realizaram uma cesariana em Hanjana. Ela era um bebê saudável, mas logo ficou aparente que era muito diferente das outras crianças. Ela tem 60 centímetros de altura e é a menor garota do mundo. Mesmo sem um diagnóstico médico, Jyoti certamente sofre de nanismo pituitário, doença causada pelo mal funcionamento da glândula pituitária no cérebro. Para uma adolescente de meio metro de altura, a rotina diária é um desafio. Com a ajuda da família, Jyoti aprendeu a se adaptar ao mundo. Apesar de ser pequena, Jyoti está determinada a viver o mais normalmente possível. Isso inclui frequentar uma escola. O corpo de Jyoti não cresceu, mas ela não tem dificuldades no desenvolvimento mental e é uma aluna esforçada. Amanhã, Jyoti fará 18 anos, mas ela tem o mesmo tamanho de quando tinha 3 anos. A manhã do 18º aniversário de Jyoti começa como qualquer outra. Jyoti recebe ajuda para se arrumar. Após os convites, resta a tarefa final e mais importante de todas, escolher a roupa perfeita. Ela sabe bem o que quer. Com tudo resolvido, é hora da festa. Mas ela não comemora apenas a maioridade. Em 2007, Jyoti recebeu o título de menor menina do mundo, um fato que mudou sua vida e a levou a viajar pelo mundo. Ao fazer 18 anos e virar adulta, ela recebeu o título de menor mulher do mundo. Agora que é a menor mulher do mundo, Jyoti pode seguir seus grandes sonhos de estrelato internacional. Então, já ficacomando a ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau.